Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou a professora Érica e trabalhamos com aulas focadas em conversação para os níveis básico, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso de your e your. Let's get started! Your com apóstrofo é a forma curta de you are. Repita as frases em inglês. Você vai se atrasar. You're going to be late. Eu acho que você está mentindo. I think you're lying. Se você estiver pronto, podemos ir. If you're ready, we can go. Eu não acredito que você é um médico. I can't believe you're a doctor. Quando você tiver minha idade, você entenderá. When you're my age, you will understand. Your, sem apóstrofo, é o possessivo seu. Repita as frases em inglês. Qual é o seu nome? What is your name? Esta caneta é sua? Is this your pen? O seu livro está na mesa. Your book is on the table. Esta é a sua cadeira e esta é a minha. This is your chair and this is mine. O que houve com o seu cachorro? What happened to your dog? Wonderful! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day. And I'll see you next time. And I'll see you next time.